TED dos Teclados, louvores a Deus Fico feliz em vir à sua casa Erguei minha voz e canta Fico feliz em vir à sua casa Erguei minhas mãos e adora Fico feliz em vir à sua casa Erguei minha voz e canta Aleluia! Fico feliz em vir à sua casa Erguei minhas mãos e adora Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Todo ser que respira Louve ao Senhor Aleluia Fico feliz em vir à sua casa Erguei minha voz e canta Aleluia! Fico feliz em vir à sua casa Erguei minha voz e canta Fico feliz em vir à sua casa Bendito é o nome do Senhor 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 Pra sempre Glória a Deus Por tudo